Sempre fui uma menina que cresci na igreja e sempre tive um sonho de casar com tudo que eu sempre mereci. E eu conheci um rapaz da família da igreja também. Todo mundo apoiou o nosso relacionamento e nós crescemos dentro dessa ideia de casamento juntos. Quando nós fizemos 16 anos de idade, nossos pais nos emanciparam e visto que a gente já tinha maturidade suficiente para casar, porque a gente já trabalhava, já sabia cuidar de casa e de tudo, nossos pais autorizaram esse casamento. E aí foi, nós namoramos, nós noivamos, nós nos casamos. O dia da festa do meu casamento foi tudo perfeito. A decoração do jeitinho que eu almejava. Os vestidos das daminhas, das madrinhas, dos padrinhos, o meu vestido, o meu buquê. Foi muito bonito esse casamento. Nos casamos com tudo que a gente tinha direito. A festa de casamento, duas horas de samba. É, não é porque a gente era da igreja que a gente não sabia curtir, não. Foi a melhor festa, o melhor dia da minha vida até hoje. A gente viveu feliz durante 10 anos. 10 anos vivendo conta de fadas, vivendo uma realidade que nem eu nem ele acreditava, de tão completo e feliz que nós nos sentíamos, sempre ali na presença de Deus. Quando nós fizemos 10 anos e 6 meses de casamento, tudo começou a mudar. Tudo não. Ele começou a mudar. De repente, a casa já não estava mais boa, a comida já não estava mais legal, a minha família já estava muito chata, estava tudo assim, desagradável. E eu comecei a mudar tudo para tentar entender o que estava acontecendo. Eu mudei os móveis da casa, eu mudei o tempero da comida, só não me afastei da minha família, porque minha família já era demais. Mas mudei o meu jeito de me vestir e até coloquei silicone, que 50% o sonho era meu, mas os outros 50% era por ele, para agradar a ele, porque ele sempre gostou e sempre achou bonito. E eu fiz pelo bem do nosso relacionamento. Mas nada mudava. Ele ficava cada vez mais frio. E como eu disse, nós crescemos na igreja. De repente, ele estava se afastando de Deus. Para mim, já não era algo assim que eu aceitava. Já era algo que eu não aceitaria mudar. Afastar de Deus? Não. Mas eu tentei ajudar ele de todos os jeitos. Eu tentei marcar terapia, eu tentei marcar psicólogo. Tudo que eu fazia para tentar ajudar, ele negava. Foram seis meses mais longos da minha vida. Porque tudo estava ruim, então eu não estava mais aguentando, eu não estava suportando. Sempre pedia para Deus, sempre orava, falava Pai, me dá uma resposta, me dá uma direção. Eu já ouvi falar na crise dos sete anos, do casamento. Eu já ouvi falar em crise de tanta coisa. Eu sei que casamento não é fácil, mas a gente sempre lhe deu tão bem com os nossos problemas. Mas agora tudo para ele estava ruim. Eu estava ruim. O meu jeito era ruim. Então eu sempre continuei ali, pedindo a Deus uma resposta, buscando para a verdade aparecer, para as coisas aparecerem, para curar ele, para trazer ele de novo para o coraçãozinho de Deus, sabe? Até que um dia eu descobri que ele estava me traindo. Foi a dor mais profunda da minha vida. Porque a traição é adultério. Adultério é um pecado. Não que nós não sejamos pecadores, mas colocar uma terceira pessoa dentro de um relacionamento, onde você prometeu ser fiel a Deus, não ao outro, e você está sendo fiel, respondeu tudo. Cara, veio a resposta. Eu entendi tudo. Na hora, quando eu descobri, foi uma coisa muito louca, porque eu não conseguia me expressar. Eu arrumei todas as coisas dele. Eu deixei tudo pronto. Quando ele chegou, eu não disse nada. Nada. Eu só pedi para que ele fosse embora. E ele pegou as coisas dele e foi. Aí eu surtei. Aí eu gritei. Aí eu chorei. Aí eu questionava Deus. Eu falava, mas por que eu mereço esse sofrimento? Eu sempre pedi tudo. Eu não acredito que isso estava acontecendo. Sabe? E eu comecei a sofrer muito. Mas como eu sempre tive muito Deus no meu coração, eu me apegava a isso, sabe? Falava assim, eu pedi a resposta para Deus, ele me deu a resposta. Então eu não posso me decepcionar com uma coisa que eu pedi. Eu não pedi a resposta. A resposta chegou. Agora eu vou ficar questionando Deus porque ele me deu a resposta? Eu não posso ser hipócrita e nem contraditória nas minhas vontades e nas minhas verdades. Então eu me mantive muito firme ali e confesso para vocês, oito meses passaram. Oito meses que eu não tenho mais o grande e único amor da minha vida. A pessoa em que eu amei incondicionalmente. E muitas das vezes eu fico me perguntando, será que se eu não tivesse passado uma borracha nesse erro e ter insistido, a gente não teria dado certo e pode ser que a gente teria uma brilhante história daqui até o final das nossas vidas? Ou será que ter terminado, porque eu não suportaria viver com a carga e o peso de uma traição, foi a melhor escolha? Eu não sei. Eu confesso que eu ainda procuro uma resposta. Para ele, eu desejo que der, porque o de melhor com certeza estava comigo. Que ele consiga seguir em frente, assim como eu estou seguindo também. Eu estou vivendo uma escolha que ele fez por nós dois. E ele está vivendo uma escolha que ele fez por nós dois. Porque foi ele que traiu, foi ele que escolheu esse caminho. Mas eu digo que eu conto essa história para as pessoas porque eu acredito no amor. Mesmo ter passado por tudo isso, eu ainda acredito que Deus vai me dar um marido, filhos correndo pela casa, crianças, e eu vou ser feliz. Então toda essa decepção que eu passei de 10 anos de relacionamento não foram suficientes para me fazer desacreditar do amor. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Gente, eu achei essa história muito legal. muito bonitinha, porque ela era uma menina de 16 anos de idade, é uma adolescente ainda, entrando na vida adulta, ela entrou na vida adulta, ela começou a viver uma vida totalmente dentro de um relacionamento, ela criou uma rotina dentro de um relacionamento, e ela foi traída, que é a maior decepção, né, porque o casamento foi o sonho dela, e ela ainda continuou olhando a vida com um brilho nos olhos, acreditando que vai dar certo, acreditando no amor, acreditando que ainda vai ter um marido, que vai ter filhos, que vai ser feliz. Eu acho que essa vontade, esse amor que ela tem dentro do coração dela, é lindo. E eu desejo isso para todo mundo. Não é porque, às vezes, você já viveu o seu sonho, já casou, e seu sonho era concretizar isso até a velhice, não aconteceu, porque o outro tomou uma decisão errada por vocês, que você vai deixar de acreditar no amor. Você vai perder a oportunidade, às vezes, de alguém que realmente quer te valorizar, que, às vezes, também foi traído e passou pela mesma situação que você, que também tem o sonho de ter filhos espalhados pela casa, que está ali querendo te cuidar, te valorizar, e você fala que não por uma outra pessoa que já te magoou. Então, fica de exemplo. Não é porque uma outra pessoa não soube te valorizar que outras pessoas não vão saber. Até porque o valor está em você e ela mostra que ela se dá o valor quando ela sai do relacionamento e continua acreditando que as coisas vão dar certo. Então, se você já passou por algo do tipo também, me conta a história se você já casou, como foi o seu casamento, como foi a sua festa, onde você casou, o que aconteceu, qual foi o melhor episódio do casamento, qual foi o pior, se foi engraçado, se foi triste, se foi trágico, se foi muito feliz. Me conta pra contar aqui no canal. Tenho certeza que tem muitas pessoas que gostam de saber de histórias assim do dia do casamento. Me manda pelo direct do Instagram ou no Messenger aqui do Facebook. Me segue nas redes sociais. Curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Desde pequenininha, eu sempre morei no interior de São Paulo com os meus pais. E desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui da igreja seguir os princípios e as normas e as regras e as leis, o que eu sempre gostei. Porque até então, eu sempre gostei das pessoas que frequentavam, que estavam lá e sempre me fizeram muito bem. O que acontece é que quando eu comecei a amadurecer e me tornar adulta, eu comecei a perceber que eu tava começando a seguir um padrão totalmente obcecado da minha mãe. E isso começou a me afetar muito negativamente. Eu vou explicar pra vocês. A minha mãe, ela considera que algumas coisas do passado dela foi muito errado. como, por exemplo, ela ter feito sexo antes do casamento, ela ter participado de outras cerimônias religiosas que não fossem da religião. E isso faz com que ela carregue uma responsabilidade tão grande, uma culpa, algo tão forte do passado dela, que ela se tornou uma fanática pela religião dela. E isso começou a me afetar bastante. Então, tudo que é considerado errado, tudo que... Eu nem sabia ser errado ou se não era, eu tinha que conversar com o líder, confessar pro líder, pedir perdão pro líder pra pedir perdão pra Deus. Em vários momentos, como, por exemplo, um dia eu emprestei uma blusa pra uma amiga, ela me perguntou pra quem, eu fiquei com medo de falar amiga verdadeira e acabei mentindo amiga. E quando ela descobriu, ela fez eu pedir perdão pra Deus porque eu tinha pecado. E isso me deu um gatilho negativo gigantesco, porque eu não entendi por que eu tinha que pedir perdão por isso, por que eu ia ser castigada por conta disso. E o tempo foi passando e foi ficando cada vez mais complicado. Eu não posso participar de nenhuma comemoração que não seja de pessoas da igreja. Eu não posso ter contato com pessoas que não sejam da igreja. Tudo que é música, eu não posso ouvir músicas porque são mundanas. Filmes, tem muitos filmes que não são bem-vindos dentro da minha casa, né? Amizades que não são bem-vindos. E acaba que isso tudo vai me tornando uma pessoa muito fechada. Eu lembro que com 12 anos de idade, na escola, eles começaram a falar sobre o corpo, explicar sobre a educação sexual. E quando eu cheguei em casa e fui conversar com a minha mãe sobre isso, ela falou, onde você está ouvindo isso? Tipo, de uma forma totalmente rude. Quando eu falei que era um exercício da escola, ela começou a falar que isso era um absurdo, que isso nunca deveria acontecer, que a escola estava pecando contra os alunos, que era uma blasfêmia ensinar isso para as crianças, que isso era totalmente errado e pecaminoso. E eu cresci dentro desse universo, sempre tenho que pedir bênção para ela, eu nunca tive contato com o mundo externo e eu tenho 17 anos de idade e ela nunca me levou a um ginecologista e não tem uma conversa sequer que eu tente ter com a minha mãe que não é o lado religioso dela, falando por ela de uma forma bruta, dominante, prepotente e que acaba governando toda a situação com um jeito forte dela de ser. E eu estou aqui tendo que seguir todos os princípios, me sinto muito infeliz com tudo isso, sinto um vazio gigante dentro de mim e o pior é que eu não tenho muito o que fazer, sendo que na igreja ela é vista como uma mãezona e eu tenho bastante medo de como ela iria me esganar se eu fizesse qualquer coisa que comprometesse ela dentro da igreja ou se eu fizesse alguma coisa contra o que ela tanto é obcecada. Sinceramente, as pessoas parabenizam ela por ela ser uma boa mãe, mas no fundo não sabem como eu sofro aqui dentro. Oi, my cats! Esse assunto de religião é um assunto tão importante que eu trouxe ele, inclusive, no curso que vai estar disponível a partir do dia 20 de abril pra vocês, onde eu faço uma comparação sobre religião e espiritualidade. Jamais, jamais na minha vida eu colocaria alguém contra a sua própria religião, mas eu falo a importância de você saber o que te governa, a sua espiritualidade ou a sua religião. Porque a sua religião são normas, são leis, são princípios que é muito legal, interessante você ler, você seguir, até mesmo pra você ter como um guia espiritual. Mas as suas atitudes, as suas ações, as suas falas, a visão com qual você trata o outro, que você escuta o outro, que você fala com o outro é bem mais espiritual e traz com certeza um olhar de amor, compaixão, empatia, paciência. E esse é um exemplo muito nato de como a religião acabou governando essa mulher, que no fundo deve ser cheia de traumas passados e acabou cobrindo esses traumas dela, tampando como se o curativo dela se chamasse religião e ela ficasse colocando curativo em cima daquele machucado e não curasse de verdade uma ferida. Então ela acaba se fazendo obcecada por um conceito, por uma nova realidade pra tentar se livrar de um passado ou algo do tipo. é complexo, com certeza essa menina ela vai carregar traumas da infância pela mãe, mas são traumas que entendendo que a mãe não teve um preparo, não teve uma evolução, essa mãe também é o jeito que ela pensa, provavelmente foi o formato que ela encontrou de se perdoar de algo que ela não abre, essa mãe ela também tem dores e respingou em você e com certeza você ter essa atitude de você reconhecer os passos, entender essa obsessão, entender que isso não é o que você quer pra sua vida. Escrever a sua história e nós falarmos sobre isso é um grande processo terapêutico onde você vai conseguir olhar pra sua vida de fora pra dentro e tomar decisões futuras baseadas no que você quer e no que você acredita. Então não culpe a sua mãe por ser desse jeito, ela também precisa de ajuda, ela também precisa de cura, de entender sobre outras coisas e não cria expectativa de que ela venha a mudar e que seja diferente, muito pelo contrário, você precisa trabalhar o seu eu interior pra você sair dessa zona porque uma hora você vai querer construir a sua casa, a sua família, a sua vida e você não vai conseguir estar sempre debaixo dos comandos da sua mãe, dos controles dela. Então enquanto você é uma jovem de 17 anos de idade, foca em trabalhar, em estudar, em formar o seu futuro profissional pra quando você tiver liberdade financeira, você ter a opção de sair da tua casa, de tocar a tua vida e começar a sua nova rotina, suas novas descobertas, seus novos caminhos e seus novos ciclos. Então eu espero que vocês tenham gostado, eu encontro vocês também lá na Metoria, gente, porque tá muito legal, tá muito, muito impactante. Eu espero todos vocês lá logo, logo, quer dizer, dia 20 de abril que eu falei que vou liberar, né? Dia 20 de abril, então se você tá vendo antes dia 20 de abril eu vou liberar, se você tá vendo depois dia 20 de abril eu já liberei. Vejo vocês, me manda sua história, curte, comento, compartilho, um beijo e até o próximo vídeo. Eu tinha 18 anos de idade quando eu decidi terminar com o meu namorado. Sempre fui uma menina rigorosamente dentro da doutrina da igreja, eu fui criada desse jeito, então eu sempre fui muito inocente, sempre soube de que, de coisinhas que me ensinavam ali, né? E eu tinha sonho de casar virgem, era um sonho mesmo, ninguém nunca tinha me obrigado. E o meu namorado, ele era legal, só que ele era meio bobalhão, meio abestalhado, não era homem, sabe? E eu já tava quase fazendo 18 anos, eu queria alguém que tivesse um pouco mais de maturidade, então eu decidi terminar o relacionamento. O que a minha família não aceitou, mas não tinham muito o que fazer, tiveram que entender. Beleza, decidi ficar sozinha, solteira, me guardando pra Deus colocar uma pessoa legal no meu caminho, que fosse realmente alguém que enchesse o meu coração de amor. Enfim, já tava com 19 anos de idade, então eu fiquei um tempo sozinha, recebi uma solicitação de amizade no Facebook. Quando eu entrei, era um preto, alto, bonito, da minha idade, também da igreja, gostei, fui lá e já aceitei ele. E aí, eu fui e mandei uma mensagem pra ele que eu não tava lembrado dele, porque pode ser que ele era da minha igreja, mas eu não tava lembrado dele. E dali em diante, nós começamos a conversar, começamos a conversar, e eu fiquei muito feliz, porque eu gostava da sensação que ele me causava, aquelas borboletas no estômago, coisa de adolescente, entende? Só que tipo, eu não sabia quem ele era ainda, não conhecia ele, mas eu comecei a orar, sabe? Pedindo pra Deus, pra Deus tocar no meu coração, pra Deus me dar um direcionamento, e aí, beleza. Um dia, eu tava na igreja, e a irmã da igreja chegou em mim e falou assim, filha, Deus pediu pra eu te falar uma coisa, e eu falei, o que, irmã? E ela me falou, que ele não é o homem pra você, que ele só quer brincar com você, te usar, mas ele não quer nada sério. E eu tipo, hã? Do que que ela tá falando? Entende? Ignorei totalmente o que a irmã tinha me falado, até porque, quem queria brincar comigo, o cara que eu adicionei no Facebook, mas eu nem queria namorar com ele, então, como assim? Do que que ela tava falando? Beleza, ignorei. Com o tempo, a gente decidiu se ver pra gente se conhecer. Decidimos nos encontrar na praça, ele morava no bairro próximo do meu, então, nos encontramos numa praça no meio do caminho. E ali, a gente deu um beijo, começamos a conversar, perguntei se ele era virgem, claro, porque minha intenção era casar com um homem virgem como a mim, então, ele disse que era. E assim, tudo muito bom. E eu falei pra ele, então tá, mas se a gente for continuar ficando, tem que rolar um relacionamento. E ele me disse que ele não queria nada sério no momento. E eu falei, não, tudo bem, então, mas então a gente não fica mais, a gente acaba aqui, porque não era, não queria ficar ali brincando de ficar com a pessoa, entendeu? Como dizem, crente não fica, crente namora, noiva e casa. E essa era a minha intenção. Beleza, por conta da pressão que a gente sofreu, assim, que ele sofreu comigo, sabendo que não ia mais ficar comigo, ele decidiu pedir pra minha mãe. O que a minha mãe, e nem a minha família, ninguém gostava dele lá em casa, o que eu não entendia, porque ele nunca tinha feito mal pra ninguém. Mas beleza, minha mãe aceitou, até porque eu já tava com 19 anos de idade, já era adulta, já sabia o que eu queria. Beleza. Eu comecei a frequentar a casa dele, e os sinais sempre aparecendo, né? Um dos sinais que eu percebi, mas que eu só me toquei depois, foi como ele maltratava a mãe dele. Ele tratava a mãe dele igual lixo, ele passava tanta raiva na mãe dele, que ele fazia a mãe dele chorar, entendeu? E quando eu questionava ele, tipo, por que você tratou sua mãe desse jeito? Ele sempre dava a mesma resposta. Ela é dramática. Ela é assim. Qualquer coisa que você for conversar com ela, ela vai chorar. Não é porque eu falei, é porque ela sentiu, entendeu? Então ele acabava me gambelando dentro dessa situação. E desde ali, então, ele começou a me pressionar pra gente poder, ficar, perder a virgindade e tal. Igual eu falei, ele não queria, não era o meu sonho, meu sonho era casar a virgem, entende? Então, eu era muito inocente, eu só sabia daquilo que a igreja tinha me ensinado. E ele era mais pra frente, entendeu? Aí, nessa de mais pra frente, ele começou a conversar umas sacanagens comigo. Começou a conversar umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali. E aí, eu peguei e dormi com ele falando besteira no meu telefone. Só que a minha mãe viu, porque o telefone ficou desbloqueado. Aí, ela já deduziu que eu tinha perdido minha virgindade. Aí, ela já levou eu pro pastor. O pastor foi, colocou nós na disciplina. E eu não tinha cara e nem coragem pra negar que eu não tinha perdido minha virgindade. Que aquilo ali era só papo de WhatsApp. Era sacanagem de WhatsApp, entende? Então, eu preferi ficar calada, não brigar, não bater de frente. Aí, beleza, pagamos a disciplina. E como a minha mãe pensou que eu não era mais virgem, ela decidiu chamar meu namorado lá em casa pra conversar com ele. Eu lembro, gente, ele sentou e ela sentou também. E aí, a minha mãe virou e falou assim, e aí, quando que é que vai começar a correr os papéis do casamento? Entendeu? E na hora, ele falou assim, não, não tem pressa não. A minha mãe ficou tão bolada com a resposta dele, que ela catou uma caneca de alumínio que tinha do lado dela e tacou nele. Assim, aí levantou pra agredir ele, ele levantou, minhas irmãs foram atrás dele. Nossa, os vizinhos viram, foi uma bagunça. Morri de vergonha esse dia. Morri de vergonha. Sabe? Então, a partir daquele momento, nem bem-vindo na minha casa, ele não era mais. O povo já não gostava dele. E ele ainda, aparece a conversa com sacanagem. A gente já leva a disciplina do pastor e ele ainda fala que não tem pressa de casar. Nossa, minha mãe já tava pé da vida nessa altura do campeonato. Mas a gente continuava, porque eu era tão dependente emocionalmente dele que eu não conseguia largar o relacionamento. Entendeu? Beleza. Aí depois desse dia, teve um dia que a gente tava na casa dele. E a casa dele sempre foi muito simples. Inclusive, ele nunca teve porta no quarto dele, né? E o pai dele tava assistindo TV no cômodo do lado, onde tinha uma televisão. E aí, ele começou a falar assim, vamos, vamos. E ele me pressionando, me pressionando pra ter relação, me pressionando pra ter relação. E eu não queria, não queria. Ele foi subir em cima de mim. Nesse dia, eu tava tipo com um vestido, um vestido grande. E ele ficou, ele tava em cima de mim e ele começou a falar assim, rápido, rápido, a gente tem que ser rápido, a gente quer, cara, era minha virgindade. E o cara tava rápido, rápido, senão meu pai vai ver. Igual eu falei, não tinha porta no quarto. Cara, ele insistiu tanto, e eu tentando tirar ele de cima de mim, ele insistiu tanto, insistiu tanto, que ele conseguiu o que ele queria. Ele foi, tipo, foi. Quatro minutos. Duraram quatro minutos. E ele terminou o serviço dele. e eu fiquei lá desolada. E eu olhava e falava, isso é sexo? Nossa, mas eu demorei minha vida inteira pensando que isso era uma coisa mágica e é isso? Sério? Nossa, eu fiquei mal pra caramba. E eu não conseguia ser boa na cama, até porque, primeiro, eu não tinha me preparado psicologicamente, nem emocionalmente, nem fisicamente. Ou seja, eu não estava preparada pra aquele momento. Foi por pressão mesmo. Enfim, ele alugou uma kitnetzinha. Tinha dois cômodos, o quarto com a cozinha e o banheiro. O quarto e a cozinha juntos, né? Ele colocou um colchão no chão e as malas dele, as roupas dele numa mala. Horrível, horrível, mas beleza, era o quartinho dele, né? E ali a gente ficava, mas era o quartinho, que no meu ponto de vista só era pra gente transar, porque eu não podia ter a chave, ele não aceitava que eu fosse morar com ele, tipo, nada, ele só queria eu lá quando era pra ter relação. Teve um dia que ele estava em cima de mim e ele começou a fazer o ato sexual ali e ele virou pra mim e falou assim, nossa, pior sexo é com você. Que horrível, nossa, você é horrível, pior que puta. Só que tipo assim, eu só sabia fazer o que ele tinha me ensinado. Não sabia mais nada, não sabia agir, não sabia como a mulher agia na cama, não aprendi isso. Isso eu ia aprender quando eu casasse, lá no Ministério de Mulheres, entende? No Ministério de Casados, na onde a igreja sempre me ensinou, eu ia aprender isso lá dentro. Então, nossa, esse dia eu fiquei tão marcada, eu fiquei tão mal. E ele falando, tipo, pior que puta, eu pensei, será que ele já ficou com uma? Cara, meu psicológico ficou extremamente abalado, eu já não estava mais aguentando, a gente brigava por tudo, minha família não aceitava, eu já estava decepcionada, estava baqueada, estava mal, horrível. E tipo, eu nunca fui uma menina ciumenta, então, porque igual eu falei, no comecinho dessa história, eu contei que eu já namorei um bobalhão, né? Ele nunca me deu motivos para ter ciúmes de nada, então eu não era acostumada a ter ciúmes e ser possessiva. Então, esse meu atual namorado, ele tinha o telefone da ex dele no telefone, e eu não estava nem aí, até porque, igual, não havia motivo de ter ciúmes. Um dia, o celular dele estava sem senha, e quando eu fui ver, ele estava conversando com a ex, falando que tinha terminado comigo, e que amava ela ainda. Foi o primeiro surto que eu tive, foi a primeira vez que a gente brigou, eu quebrei o telefone, ele me chamou de maluca, e de fato, eu fiquei como maluca na história, porque ele conseguiu me deixar como doida, e fazer eu acreditar nele, até porque eu tentava ver o lado dele totalmente, entende? Sempre tentava me colocar no lugar dele, ter empatia pela dor dele, então, acabei perdoando isso, e uma outra vez, eu peguei o celular dele, e vi que tinha um nude, que claro que esse nude não foi mandado para mim, deve ter sido mandado para outra, então, a gente brigava muito, era uma coisa muito difícil, um relacionamento muito pesado, aí teve uma vez que, a gente foi para o shopping, e na volta do shopping, a gente começou a brigar, e eu comecei a xingar ele dentro do Uber, na frente do Uber, ele ficou com tanta raiva de mim, que ele disse que não queria mais nada, e decidiu terminar, e beleza, a gente pegou e terminou esse dia, graças a Deus, a gente terminou esse dia, ele foi viver a vida dele, e eu fui viver a minha, por muito tempo, assim, eu fiquei mal, fiquei baqueada, fiquei tipo, nossa, foi tudo errado, foi um relacionamento todo errado, e quando a gente sai do relacionamento, é que a gente coloca os pingos nos is, né, ou a gente corta os ter da vida, então, eu fiquei tipo, cara, lá, antes de eu sonhar em ter um relacionamento com ele, a irmã tentou me avisar, lá, no comecinho, quando eu pedi a resposta para Deus, Deus me deu vários sinais, ele maltratava a mãe dele, provavelmente ia me maltratar, a irmã falou que ele queria me usar, e ele realmente só quis me usar, ele forçou uma coisa que, entende, tipo, ele falou que não queria relacionamento, e quis um relacionamento comigo, fez um relacionamento acontecer, mas só na intenção mesmo, de brincar comigo, de brincar com os meus sentimentos, penso eu, que ele gostava do fato, de se sentir amado por mim, entendeu? E hoje, eu entendo que tem homem que é assim, tem homem que não gosta da mulher, ele gosta da mulher, gosta dele, entendeu? E esse é o motivo da minha história, porque depois de um tempo, que eu fiquei muito magoado, estava em processo de reconstrução sentimental, apareceu uma pessoa na minha vida, assim, sabe? Da igreja também, que acredita em Deus, não frequento mais a mesma igreja, não sou do jeito que eu era, não tenho mais os mesmos propostos, mudei completamente, aquela menininha da igreja, pura, inocente, que queria viver aquela vida, não sou eu mais, infelizmente, no meio dessa estrada, eu acabei me perdendo, mas hoje eu sou feliz no meu relacionamento, eu sou feliz porque eu estou com um cara incrível, um cara que me respeita, que me ama, que tem limites, e hoje sim, eu vejo o que é um homem de verdade, sabe? Um homem que faz diferença na vida de uma mulher, aquele ali era só mais um babaca, entendeu? Nem o meu primeiro namorado, que eu achava um babalhão, era tão babalhão como esse cara que eu me envolvi, mas hoje eu fico feliz que Deus cuidou de mim, e não me deixou afundar nesse relacionamento, ou pior, casar, e pior, ter filhos com esse homem, porque ele vivia enfiando o negócio dele em mim, mas nunca me levou num médico, nunca me ofereceu um anticoncepcional, me mostrou o método contraceptivo, pra gente não engravidar, então graças a Deus, foi um livramento na minha vida, e fica de exemplo, pra gente não ignorar os sinais, quando Deus estiver mostrando. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Adorei o fato de que muitos homens não gostam da mulher, muitos homens gostam da mulher gostar do homem, entende? Então, por exemplo, eu não gosto de você, eu gosto de você ser apaixonado por mim, porque aí você fica no meu pé, você fica disponível pra mim, você chora pra me ter de volta, se eu quero sair, zoar, curtir, beber, ficar com outra pessoa, eu posso, porque quando eu voltar, você vai estar igual uma boba aqui esperando por mim. A maioria dos relacionamentos que tem dependência emocional, sofre esse tipo de formato, por quê? Porque a mulher demonstra muito amor pelo cara, o cara não precisa fazer nada pra conquistar essa mulher, ele já tem essa mulher aqui, rastejando no pé dele, então ele vai, ele zoa, ele fica com quem ele quer, ele vai atrás das mulheres que ficam negando que é difícil, porque sabe que aqui vai ter alguém esperando por ele. Então, esse é o momento de você fazer essa análise, não ignorar os sinais, e falar assim, peraí, vamos fazer de igual pra igual? Ele saiu? Não é que você precisa sair, mas sai da vida dele. Ah, ele beijou outra pessoa? Cara, não beija mais ele. Tipo, sabe, jogando a mesma moeda, mas sem fazer o que ele faz, mas deixando ele colher tudo o que ele planta, entendeu? Que bom que essa menina não teve um filho ou não casou com esse cara, porque é nítido que ele era muito tóxico, muito abusivo, e que bom que ela conseguiu identificar os sinais e ser feliz hoje. Se você já passou por isso também, me mande no direct do Instagram ou no Messenger do Facebook, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo, e até o próximo vídeo.